Oi gente, meu nome é Bruna Marques, eu sou assessora de imprensa da UPE e estamos hoje no lançamento da especialização em gestão escolar que acontece no auditório do PROCAP. Essa especialização é em parceria da Universidade de Pernambuco com a CAPS, que é a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse curso tem o objetivo de desenvolver e potencializar gestores em suas áreas de atuação administrativa e educacional, destacando as atividades e prestações de serviço nas diversas áreas do setor. A especialização é voltada para a continuação da formação do profissional da educação em nível de pós-graduação lá do Censo. Qual a importância da especialização em gestão escolar e o que isso impacta na vida dos profissionais da educação? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui na Universidade Estadual de Pernambuco do evento de lançamento do curso de especialização em gestão pública. Esse é um curso focado na formação do gestor escolar, é uma das nossas quatro linhas de um programa maior da CAPS, que é o Programa Nacional de Administração Pública. Ele se reverte a importância porque tem um modo básico, um modo mais propedeutico, da formação mais geral para o gestor escolar, e um modo mais específico, onde a gente espera que os discentes alcancem um conhecimento mais aprofundado em relação às questões dos processos de gestão de pessoas, gestão do projeto pedagógico da escola, bem como dos processos administrativos e de prestação de contas, o que é importante na condução das políticas públicas, ministeriais, estaduais, principalmente os programas do Fundo Nacional de Educação. Que a gestão escolar vem atender a uma demanda que os gestores das escolas têm para executar orçamentos, executar planos de trabalho, e como a gente conseguiu perceber isso lá na CAPS, e nós temos a formação de gestores públicos, ele vem integrar o rol de cursos do PNAP, do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, e com isso vem atender a essa demanda já antiga, percebida pela CAPS, sensibilizamos as diretorias, e conseguimos executar esse plano, e agora junto com a UPE, nossa nova parceira, na verdade uma parceira já de alguma data, nova parceira nessa nova empreitada, vamos conseguir ofertar esse curso piloto, com 150 vagas, distribuídas nos 16 municípios, nos 16 polos, e para o próximo ano já teremos uma oferta maior, de 5 mil vagas, então esperamos que venha atender realmente essa demanda, e qualificar os gestores públicos das escolas. A gestão escolar é uma estratégia fundamental para a qualidade da educação, ela tem a ver com a organização da instituição escolar, ou seja, como ela se organiza, se planeja, desenvolve suas atividades, e essencialmente isso ocorre por um processo de interação, autonomia e participação das pessoas, portanto a gestão diz respeito a como esse processo é desenvolvido, no geral ele ocorre em processo de decisões participadas em colegiados, portanto a formação de novos especialistas impacta efetivamente no futuro da escola, e sobretudo na sua qualidade. Olha, essa especialização, que é uma parceria com a Universidade do Estado de Pernambuco, com a CAPES, que foi tecida com várias mãos, diálogos de educadores, inclusive com a Secretaria de Educação Básica do MEC, ela pode possibilitar práticas mais exitosas, mais inclusivas, mais dialógicas no contexto escolar, quando diretores, coordenadores pedagógicos, gestores, secretários municipais, podem pensar a sua prática com conteúdos contemporâneos, conteúdos que possam fazer diferença no contexto educativo. O professor aprende sempre. Paulo Freire dizia que a gente está sempre em processo de formação. Ninguém se transforma em educador ou diretor escolar de uma hora para outra, se transforma nesse processo permanente de diálogo, de busca, de procura, então esta proposta de especialização, com a chancela da CAPES e com essa universidade tão conceituada nesse Estado, pode qualificar as práticas de gestão, tornando as escolas espaços mais alegres e mais inclusivos. Eu sou aluna, fruto do polo, fiz minha graduação em pedagogia no polo de Itabira, e a educação à distância, ela vem beneficiar os alunos, levando a UPE para o interior, uma educação de qualidade, e a gestão, ela veio para nos proporcionar uma qualificação, um melhor aperfeiçoamento para os gestores escolares, para melhorar a sua prática no dia a dia do chão da escola. É uma satisfação enorme para a Universidade de Pernambuco estar como pioneira na implantação desse curso, a Universidade vai ter um curso como um projeto piloto, inicialmente estamos aí com 150 estudantes, a gente sabe que isso é um grande desafio, mas entendemos que é uma responsabilidade da Universidade formar gestores para o ensino fundamental e médio no nosso Estado, e estamos bastante animadas e esperamos em breve ter uma nova turma. O processo de implantação foi trabalhado com todos os professores que vão participar do curso e também sobre o comando do professor Renato Moraes, que é uma pessoa que já há muito tempo vem trabalhando no Ensino à Distância da Universidade de Pernambuco, que tem toda uma dedicação, um carinho e um cuidado especial com todos os nossos estudantes que estão espalhados em todo o nosso Estado. A importância desse curso de gestão escolar é capacitar o gestor escolar de forma a realizar essa função tão importante e essencial dentro da escola, de forma direcionada, que venha a realizar um trabalho de excelência dentro do chão da escola. Então essa capacitação, ela vai trazer a ele essa competência essencial para o desenvolvimento dessa ação no dia a dia, e com isso direcionar o trabalho dentro da escola. Uma formação bem consistente para melhorar a prática do gestor escolar. atualizar, atualizar as suas teorias, as suas leis, a legislação e tudo, para que ele cada dia melhore a sua prática na gestão escolar. Então a formação é uma formação continuada de todos nós, e essa especialização tende a formar cada vez melhor os nossos gestores escolares. Tchau! 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 E aí